Eu acabei de descobrir, eu trabalhei muito para isso e você vai descobrir no vídeo de hoje. Além dessa verdadeira surpresa que está chegando para você aqui, que me deixou muito feliz, e quando eu fico muito feliz é porque você vai ficar também. Eu vou explicar nesse vídeo o que é que vem chegando para você, que em nenhum lugar, nenhum jornal, ninguém está sabendo da surpresa que eu vou trazer no vídeo de hoje. Além disso, nós vamos falar sobre o seu pagamento, algumas mudanças que vão acontecer agora já nos próximos dias, algumas mudanças que irão acontecer já nos próximos meses. Então, quando tem mudanças, quando tem alterações, significa dizer que as suas finanças serão afetadas. Eu quero convidar você para um maravilhoso, um vídeo único para você assistir junto comigo aqui até o final. Eu vou trazer todas essas novidades, eu vou contar para você em primeiríssima mão, uma surpresa que eu fiquei sabendo agora, que vai afetar todo mundo do INSS, ninguém vai ficar de fora. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Além dessas mudanças que eu vou contar aqui para você, você vai saber mais sobre as suas finanças. E nos dias de hoje, quem sabe mais sobre as suas finanças, consequentemente ganha mais dinheiro. Muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, muito feliz aqui em ser considerado também como embaixador dos aposentados, trazendo notícias e novidades aqui na maior família do Brasil de aposentados e pensionistas do INSS, na nossa família, que é a João Financeira TV. Quero fazer esse convite muito especial para você, já que todos os dias mais de mil pessoas se unem e se juntam a essa família aqui. Quero fazer esse convite para você também que está cansado de perder dinheiro por falta de informação, que está sempre correndo atrás daquela verdadeira bola de neve, do sistema sujo, do sistema bancário que existe hoje. Se você quer escapar de tudo isso, quer verdadeiramente mudar de vida, faça parte dessa família também. Aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, assim você vai estar ao meu lado aqui todos os dias recebendo novidades e informações importantes para você. Eu vou chegar com essa surpresa de hoje, então já chega chegando. Gente, eu estou dizendo para você, você vai ficar muito feliz, todo mundo aqui vai ficar muito feliz. E já que não custa nada, chega chegando mesmo. Aperta o botão do like, porque o botão do like aqui vai ser a energia positiva que você coloca. E você hoje é a energia que você coloca na sua vida, nas suas coisas. Então aperta aí, porque é de graça e não custa nada para você. Eu fico muito feliz, eu vou trazer todas essas novidades, eu vou começar agora falando das alternações do Lula, que vai fazer os benefícios agora. Nós vamos ver como que vai ficar o futuro das suas finanças, como vai ser esse 2023. Será que vai ser melhor do que os outros anos? Essa dificuldade que vinha acontecendo agora, vai ter mudança? Eu digo que sim, que vai ter mudança sim, vem coisa boa por aí. E quando vem coisa boa, você precisa saber. Eu vou começar com essas mudanças, eu vi que o pessoal está muito feliz hoje aqui no YouTube. Então, já para chegar chegando, vamos aparecer o painel digital aqui, para você colocar a sua cidade, a sua região, porque eu fico muito feliz em saber se você é novo ou nova aqui no canal. E todo mundo que se inscreve aqui, aperta o like. Além de aparecer na tela, além de aparecer quando você se inscreve, que aperta o botãozinho de inscrever-se, o seu nome vai aparecer aqui na tela. Eu vou contar para vocês o que eu estou dizendo aqui, não vai ter em jornal nenhum, não vai ter em jornal nenhum, porque eu vou trazer para vocês, é com os meus contatos que eu tenho lá em Brasília, que é dos bastidores, gente. E quando vem notícia boa, eu já chego valendo, já chego forte, é que a cobra vai fumar verdadeiramente nesse canal. Deixa eu mandar um abraço para você que está colocando a sua cidade, a sua região do nosso canal hoje. O pessoal de Campo Grande está aqui também, a Solange, Moraes. Vamos ver quem mais está aqui também. A Eva Neide Perilha já está muito feliz aqui. Ela disse que o povo nunca se cansa de ouvir coisa boa. E o Rafael, inclusive, mandou um abraço para a Eva Neide Perilha. Deus, parabéns por ela ser uma pessoa positiva, que sempre traz coisa legal aqui no comentário. O Valdeci Vieira, lá de Sobral, Ceará. Lá do Piauí, o Elzo, que está aqui também. A Sueli Lopes, lá de Bauru. O Machado Alves, do Rio de Janeiro. Então, está todo mundo chegando nessa live. Vamos se preparando para o que está chegando em primeira mão para vocês. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso e especial também para os membros desse canal. A Maria Adelice Ribeiro, lá de São José dos Campos, e ela é membro do canal. E os membros aqui do canal sempre têm uma exclusividade. Então, seja membro desse canal também. Ganhe uma exclusividade e vai lá no grupo exclusivo lá comigo. Eu vou estar lá nesse grupo. Aperta depois ali no YouTube em Seja Membro. Você ganha essa exclusividade e ainda tem o contato direto junto comigo aqui. A Cida Pascual ali. Será que vai sair alguma coisa boa dessa esquerda? Olha o que eu vou contar para vocês. Inclusive, os meus amigos aqui do Rio Grande do Sul, o Paulo Neves, aqui de Novo Hamburgo, já está querendo saber dessa surpresa, essa novidade que eu vou trazer para vocês aqui. Vamos começar agora com conteúdo. Vamos começar com coisa boa. Se você chegou agora e não apertou o like, agora que começa o vídeo. Você chegou na hora boa. Vai começar a hora das novidades. Eu vou falar dessas alterações diretas do Lula, que ele vai fazer nos benefícios. Tomara que seja o seu. Vai colocando já aqui no comentário o tipo do seu benefício. Se você é aposentado por invalidez, se você é aposentado por idade, coloque o tipo do seu benefício e se prepare para o que eu tenho para dizer hoje. Tem algumas mudanças boas. É claro que sempre tem algumas coisas que não são tão boas quanto eu gostaria de falar, mas eu preciso dizer para você. E eu vou trazer a novidade que ninguém, gente, eu garanto para você que ninguém sabe ainda o que eu sei no vídeo de hoje, essa mudança, que vai deixar você muito feliz e não tem ninguém que vai escapar disso. Eu estou dizendo para você. Ninguém que está assistindo esse vídeo, que me acompanhar aqui até o final, não vai deixar de ser impactado. Vai pegar todo mundo. Eu recebi uma ligação a poucos instantes aqui com uma confirmação de uma pessoa. Não, deixa eu... Vou parar por aqui. Eu recebi uma ligação. Não vou contar nada ainda. Eu vou chegar com a surpresa já para quem acompanhar aqui. Vai se preparando aí, porque é coisa boa, gente, tá? Vou falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre o Lula primeiro. Sobre as alterações que ele está fazendo agora nos benefícios e como que vai funcionar daqui para frente, gente. O que acontece? Através de uma emenda constitucional, a reforma da Previdência já afetou todos os cálculos das aposentadorias dos brasileiros, sejam funcionários do setor privado, setor público, e foi registrada uma diminuição de cerca de 37% na concessão das aposentadorias do INSS que acontece em 2020. Então, começou aí a formar uma fila de benefícios que você acompanhou. Chegou ao final de ano o Bolsonaro, no final de ano, fez uma aceleração dos benefícios, o que quase chegou a faltar dinheiro. Você acompanhou o que eu falei sobre isso. Só que o Lula, ele quer fazer algo diferente. Ele quer atingir algumas pessoas que ele entende que precisam de um benefício ainda maior. E são dois grupos de beneficiários que vão ter esse aumento dos benefícios considerados pelo Lula, que eu vou falar agora já na sequência, e essa, gente, eu garanto para vocês que não é a surpresa que eu tenho, a melhor notícia que eu tenho no vídeo de hoje. Que vocês se preparem, gente, porque é só quem acompanhar o vídeo que vai saber e vai me agradecer de ter recebido essa novidade, porque eu briguei e você sabe que eu estive lá em Brasília e esses meus contatos na regra estabelecida com a reforma da Previdência. Então, atenção, gente, você que colocou aí no comentário, o primeiro grupo que vai ser impactado aí que o Lula quer mudar. A pensão por morte hoje recebe 50% do salário de um falecido, mais um acréscimo de 10% dependente. Então, isso significa dizer que a pessoa está recebendo a metade do que deveria receber e se tem algum dependente aí, filho ou filha que tem uma ligação direta, recebe mais 10%. Só que isso aí você sabe que é uma dificuldade, imagina receber um salário, imagina receber meio, é pior ainda. Com essa intenção do Lula agora, ele quer não deixar mais nesse índice de 50%, então ele quer colocar em um índice de 70% a 80% no primeiro afetado que vai ser nos beneficiários de pensão por morte. Isso significa dizer que sobe de 20% a 30% a pensão por morte, de 20% a 30% a pensão por morte, mais 10% por dependente. Gente, isso aqui é incrível se conseguir fazer isso. Eu já vou dizer a verdade para vocês. Seria incrível e maravilhoso o Lula conseguir cumprir tudo isso. Essa é a primeira das alterações, porque subir aí 20% a 30% na pensão por morte, o que não é pouco, porque pode colocar aí o tipo do seu benefício, tem pensão por morte, tem aposentadoria por invalidez. Bota aí, gente, o tipo do seu benefício no comentário. Eu estou acompanhando todos os comentários de vocês e tem mais informações, gente. E o Guilherme Soares disse que só quer ouvir a novidade. Então se prepara, Guilherme, para você e para todo mundo que está nessa live aqui, a ligação que eu recebi vai explodir a sua cabeça literalmente aqui, porque nós buscamos melhorias para vocês. E é isso que está chegando agora e eu já vou trazer essa surpresa para vocês. Olha só. O segundo grupo que vai ser afetado, além de a pensão por morte que ele quer mudar, eu quero perguntar para vocês. Vocês aprovam essas mudanças e acham que vai conseguir fazer? Quem aprova? Escreve eu aprovo e acho que vai conseguir. Escreve aí quem aprova e acha que não vai conseguir essa alteração. E coloca no comentário todo mundo, essa é a primeira alteração. Eu vou passar aqui para a segunda, mas é importante que todo mundo coloque no comentário. Eu aprovo, mas acho que não vai acontecer. E quem acha que vai acontecer, eu aprovo e acho que vai acontecer. Porque realmente, eu estou dizendo aqui para vocês, não é fácil dele conseguir fazer isso. É uma alteração grande. O número de pensões por mortes no Brasil são grandes números e vai afetar os cofres da Previdência Social. A segunda mudança que ele quer fazer, gente, nos benefícios também, é nas aposentadorias por incapacidade permanente. Ou mais conhecida como aposentadoria por invalidez. Coloca aí quem recebe aposentadoria por invalidez, escreve eu no comentário. Eu vou explicar o que ele vai fazer com essas mudanças na aposentadoria por invalidez. Daqui a pouco a gente chega na surpresa, está todo mundo perguntando aqui. Não se preocupe que eu vou passar na sequência já. Nas aposentadorias por invalidez, eles vão fazer mudanças também. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Lucila Mello falou que eu aprovo, mas acho que não vai acontecer. A Marla Salles disse assim, que sejam mudanças para melhor para todos nós. E a Alessandra disse assim, eu aprovo e acho que vai acontecer. A Sara Fogaça que está aqui, ela disse, eu aprovo e vai conseguir. Já a Jorema disse que não vai conseguir. Então está bem dividido isso. E a Eliseta falou que aprova e disse que vai acontecer. É importante que vocês coloquem o comentário. Muita gente aqui com aposentadoria por invalidez, que ele quer fazer mudanças também. O que acontece nas aposentadorias por invalidez? Ele, agora, o seguro da aposentadoria por invalidez permanente, popularmente conhecida como aposentadoria por invalidez, passou a ser de 60% da média das contribuições desde 2019. Com essa regra atual, agora, há um acréscimo de 2% ao ano, que excede a marca de 15 anos de contribuição. A proposta da nova equipe do governo federal é que o benefício de aposentadoria por invalidez volte a ser 100%. Gente, olha o que eu estou falando. As aposentadorias por invalidez, em vez de receber 60%, ele quer pagar 100%. Nós estamos falando aqui, meus caros amigos e amigas, em um aumento de 40% nas aposentadorias por invalidez. Isso chega a beirar aí ao extraordinário, maravilhoso. Aos nossos humildes olhos. Por quê? Do valor resultante desse cálculo médio das contribuições, agora, dizendo que nas aposentadorias por invalidez, o Lula consiga fazer tudo isso, isso pode gerar um montante grande para os cofres da Previdência Social. O que é muito bom mesmo. Agora, falar, até o papagaio fala, o que está acontecendo agora nos últimos dias, o que foi nos abastecido nos últimos tempos é que a Previdência Social não tinha, não tinha CAFIF para isso, não tinha CAPIM, e agora o Lula vem dizendo que isso vai, e eu quero ver se isso vai ser cumprido. Só que o nosso papel aqui, como amigos da nossa família aqui, vai ser cobrar tudo isso. Está registrado em vídeo. Vou mostrar para vocês nos próximos aqui. Eu preciso acelerar esse vídeo para me contar a novidade que eu quero contar. Mas eu quero saber quem é que eu posso contar aqui, eu vou contar a surpresa, mas quem eu posso contar que vai cobrar os seus direitos. Porque é muito bom nós escutarmos, é muito bom nós alimentarmos boas expectativas, boas esperanças, só que se ninguém cobrar nada, vai continuar sendo falado tudo isso, vai ser falácias. Vai continuar papagaios grandes, papagaiões, falando, e nós aqui sendo alimentados todos os dias com falsas expectativas. Então, eu quero que você coloque no comentário quem eu posso contar que vai cobrar os seus direitos. Escreve aqui no comentário, eu quero meus direitos, eu quero saber quantos comentários vai ter assim de eu quero meus direitos. Porque são essas pessoas que eu vou poder contar nos próximos dias, para nós conseguir cobrar isso que está sendo falado para nós, dessas alterações. Eu vou chegar agora na surpresa, que eu sei que está todo mundo querendo saber, de uma ligação que eu recebi aqui, nem se prepara. Mas escreve aqui, eu quero ler alguns nomes das pessoas que eu vou poder cobrar junto com você aqui. Eu quero meus direitos. Quero agradecer a Marla Moraes, que foi a primeira das pessoas que colocou aqui. Está muito atento com o que eu estou falando. Parabéns, Marla, para você. Parabéns para você que está comentando aqui. A Vina Firmeza, o Nelson Ribeiro, a Úrsula Moura, a Elisete, que faz a cobra fumar. Porque nós entendemos aqui, eu quero lembrar quem está assistindo esse vídeo aqui, que há um tempo atrás, eu lembro que a rede Bandeirantes estava fazendo várias matérias, e nós queríamos cobrar o 14º salário. E eu coloquei o WhatsApp dessa rede, que eu vou falar, foi a Bandeirantes, para nós, todo mundo mandar mensagem lá para a equipe de edição, da redação, para cobrar que falasse do 14º salário. E eu recebi uma ligação aqui no estúdio pedindo, pelo amor, eu não vou usar aquele nome santo ainda, nome santo aqui, quase falei, mas não quero tomar aquele nome santo, mas pedindo pelo amor para mim parar de mandar as pessoas mandar mensagem lá, que eles não podiam falar sobre isso por um problema assim, assim, assim. Então, nós paramos uma rede nacional com as nossas cobranças. Então, nós temos muito poder, humildemente falando nesse canal aqui, para nós cobrarmos. Então, parabéns para você que está colocando aí, que vai cobrar os seus direitos, porque nos próximos dias agora, se isso começar a não acontecer, nós, eu, você e outros grandes canais que eu quero chamar aqui, eu sei que muita gente, inclusive, desistiu de falar do INSS, porque, ah, muitas vezes o YouTube não recomenda os vídeos, começam a não acontecer as coisas, mas eu não quero desistir por você. Por isso que os meus parabéns, o meu aqui agora, vai para você que não desiste fácil, para você que não é igual a areia movidiça, que fica parada e simplesmente vai afundando, porque nós vamos fazer muita coisa ainda, porque essa é a minha missão e por isso que eu estou aqui dedicando o que eu tenho de mais precioso nos meus dias, que é o meu tempo, por você que está assistindo. Quero contar essa novidade agora, porque muita gente gosta de saber essas novidades aí, que quer os seus direitos também, é importante vocês entenderem sobre as suas finanças. Eu quero falar um pouco das finanças agora e vou trazer essa maravilhosa, essa linda surpresa que muita gente vai gostar. E quem não apertou ainda, gente, aperta o botão do like, se você chegou agora, vem as novidades boas para você, para chamar coisas boas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É só assim que você chama coisas boas através dos seus pensamentos e das suas atitudes, a energia que você emana para si mesmo. Não importa a dificuldade que você tem hoje, porque simplesmente se você acordou, abriu os olhos, conseguiu falar, é porque já deu tudo certo na sua vida. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas reclamando, muitas vezes eu vejo as pessoas procurando a felicidade nos lugares errados. É como se elas estivessem procurando a felicidade através de uma garrafa, com aquele fundo grosso e não enxergam as coisas simples, que são boas na sua vida. Então chama a positividade para a sua vida. Vamos falar agora das finanças e vamos trazer essa novidade, essa surpresa para todos que eu recebi a ligação aqui, para todos vocês. Com o valor agora do consignado, com o reajuste dos benefícios que aconteceu agora, atualizou os novos valores. Isso é importante vocês saberem também. Muita gente que encaminhou o crédito consignado já está recebendo o valor na conta e alguns estão com os pagamentos atrasados. Eu quero explicar quem ainda não recebeu, por que está acontecendo esses atrasos e vai atrasar ainda mais. Queria que você colocasse no comentário aqui, antes de nós chegarmos na surpresa principal. Você já recebeu os valores do empréstimo de aumento de salário? Você conseguiu receber os valores ou está atrasado? Quem está atrasado, escreve assim, está atrasado. E quem já recebeu, escreve assim, eu já recebi. Vamos fazer um termômetro, todo mundo comentando aí. Está atrasado quem não recebeu e quem recebeu escreve, eu recebi. Vamos fazer esse termômetro aqui. Eu vou falar para vocês, vou explicar algumas coisas que estão acontecendo e vou falar dessa minha ligação que eu recebi, inclusive está aqui. Vou mostrar para vocês a ligação de quem eu recebi a ligação aqui e vocês vão ver que vale a pena acompanhar esse canal para saber as novidades. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal de Florianópolis, o Ledenir Pereira, né? Ele está aqui dizendo que é um abraço ao aposentado e pensionista. Recebe os dois benefícios. A Graciela dos Santos, ela é membro do canal, disse Juntos de Coração, um abraço para ela também. Com os novos valores agora do consignado, aconteceu uma fila gigantesca no INSS. Algumas pessoas ainda não receberam os benefícios, inclusive a Suelen está falando que está atrasado, a maioria das pessoas está colocando ali que recebeu, a Cida falou que está atrasada, a Janete falou que já recebeu. Vai colocando aí, vamos fazer esse termômetro aí com vocês que estão recebendo. Essa fila do INSS continua e eu vou explicar para vocês tudo o que acontece agora. A fila da Previdência Social em vários bancos, tanto no Pan-Americano, no C6, no BMG, no Itaú, coloca o banco que você fez aí ou se você fez inclusive pela Jão Financeira. Muitas pessoas que encaminharam na Jão Financeira já conseguiram receber também. A gente recebe os comunicados das filas de atendimento dos bancos e a gente leva em consideração o tempo que você vai receber, o valor que você vai receber escolhendo as melhores taxas de juros do mercado. Por isso é importante, se você não recebeu os valores, você ainda não encaminhou o seu empréstimo de aumento de salário, ou você tem margem disponível, você pode clicar no nosso link do nosso atendimento, o linkzinho azulzinho que está fixado ali, ou se vai ser direcionado para a equipe de atendimento da Jão Financeira. E é claro, são milhares de pessoas que encaminham todos os dias, então você entra na nossa fila de atendimento e você consegue receber os valores ali, além de uma taxa de juros acessível, a melhor do mercado, com os melhores bancos, as melhores condições da Jão Financeira é conveniada a todos os bancos. Por que está acontecendo esse atraso? Muitas pessoas, inclusive talvez seja você, encaminharam no banco que deixou a fila ficar um pouco para trás, o INSS acabou atrasando os pagamentos. Esse comunicado que veio agora recente dos bancos é que nessa semana, todos os pagamentos serão regularizados, então atenção você, essa semana todos os pagamentos serão regularizados, alguns pagamentos atrasam porque a pessoa colocou os dados da conta errada, a pessoa acabou trocando de conta, e atenção gente, quando você faz uma troca de conta de receber, você recebe no banco e coloca para receber em outro, o seu benefício fica bloqueado durante 60 dias, então prestem atenção aí, porque depois você vai ficar bravo, nervoso, ou nervosa, se você trocou de banco recentemente, vai ficar bloqueado e só recebe daqui a 60 dias. Eu tenho que falar aí essas novidades para vocês também que estão acontecendo esses bloqueios. Se você é recém-aposentado, recém-pensionista para encaminhar o seu empréstimo consignado, precisa desbloquear, o benefício ele nasce bloqueado, a Jão Financeira consegue fazer o desbloqueio para você, para depositar o dinheiro na sua conta, então toma esse cuidado também. Então significa que essa semana todos os pagamentos vão ser regularizados, e você vai acabar recebendo com certeza. Quero mandar um abraço aqui para todos que estão comentando, o Diomar Franco diz que quer receber os direitos também. Vamos partir agora para a última informação, e a novidade para você que está assistindo esse vídeo aí, que valeu a pena estar aqui. A última informação aqui, que nós temos já o pagamento começando no dia 25 agora, já vem o salário novo. Então todas as pessoas podem acompanhar, inclusive você que está assistindo esse vídeo, se você não acessou ainda lá o blog da Jão Financeira, depois digita no Google, ou aqui no YouTube mesmo, o blog da Jão Financeira, você vai encontrar aí o nosso blog, temos ele em vídeo, e temos no Google o blog em matérias escritas. Para que você encontre lá, é como se fosse um jornal para você. Lá no blog, para você ter noção, muitas pessoas encontraram dinheiro perdido, que é dinheiro de pessoas que já faleceram, dinheiro que você tinha de contas que você nem imaginava que existia, de um consórcio que você fez antigamente, de um benefício que você deveria ter recebido a mais, que é a revisão gratuita do artigo 29. Lá no blog tem um passo a passo de vários valores para você receber. Então, depois que você assistir o vídeo agora, digita no Google Blog na Jão Financeira, dá uma conferida lá também já, que eu vou explicar para vocês aí essas novidades. E aqui nós temos a nossa informação aqui, o nosso blog que está aqui em cima, para vocês aqui, para você pesquisar no Google lá, já aqui em cima essa informação, para você poder encontrar o nosso blog. Vamos para a novidade então, para você que está acompanhando aqui, o nosso vídeo, olha a ligação que eu recebi, deixa eu ver se eu posso falar o nome dessa pessoa, prestem atenção, todo mundo gruda na tela aí, porque agora é a novidade que eu vou passar para vocês, gente. Olha o que eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu posso falar o nome dessa pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não vou poder falar o nome da pessoa, mas eu vou poder falar o que vai acontecer agora, gente. Olha o que vai acontecer agora, que vai assumir um cargo importante no INSS, nos próximos dias, nem saiu no Diário Oficial, ninguém sabe ainda, essa pessoa já esteve aqui no canal várias vezes, ela trabalha, mora em Brasília, já fez várias funções importantes no cenário político brasileiro, vai assumir a formulação de políticas da Previdência Social do INSS, vai analisar os impactos financeiros do INSS, vai fazer a formulação de novas leis e reformas no INSS. Essa pessoa, gente, ainda não tem autorização de falar, mas eu preciso falar o que é que acontece com isso. Se prepara, isso aqui não tem jornal nenhum, não tem matéria nenhuma, gente. Por isso que é importante você estar escrito, que você vai ser o primeiro, e a primeira a saber da informação que eu tenho aqui. Isso significa dizer que nós temos uma pessoa querida, uma pessoa amada do nosso lado, lá no INSS, que eu tenho meu contato direto, eu posso dizer que eu sou amigo dessa pessoa, eu converso semanalmente com essa pessoa, dizendo que você está passando aí do outro lado. Eu preciso dizer, eu quero ver se alguma pessoa vai sair, eu não tenho autorização de falar o nome dessa pessoa, mas coloca aqui no comentário, eu vou dizer mais coisas aqui que acontecem agora. Coloca aqui no comentário, uma pessoa que já apareceu várias vezes aqui no canal, vai assumir um cargo no INSS nos próximos dias. Isso vai sair no Diário Oficial, gente. Olha que relevância que tem esse canal que você está hoje, o tamanho, a dimensão de você estar num canal igual a esse. E tem a informação primeiro que as outras pessoas, de saber o que acontece já no seu futuro. É como se tivesse uma verdadeira bola de cristal do INSS as pessoas que estão aqui no canal. Coloca aqui no comentário, eu quero saber se você imagina quem poderia ser essa pessoa. Se alguém acertar, gente, eu vou falar. Eu não tenho autorização de eu falar, mas se alguém acertar no comentário, eu vou poder falar se alguma pessoa acertou. Vai colocando alguns nomes aí no comentário, eu vou falar mais coisas do que é que significa isso. Qual é o futuro aí dos aposentados e pensionistas. Quando a gente tem alguém que entende o que você, a sua família, as pessoas da sua casa estão passando lá dentro, gente, muda o jogo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu lembro muito bem quando eu praticamente perambulava pelos corredores de Brasília, conversava com várias pessoas lá dentro, e chegava lá, era como se eu estivesse falando inglês com as pessoas. E ver a cara de um deputado, ou talvez de um senador, como, tipo assim, a gente está explicando alguma coisa, eles não estarem entendendo o que a gente está falando. Porque passar a situação que você passa mensalmente, diariamente, semanalmente, dificuldade financeira, passar isso para outra pessoa, simular uma dificuldade que não existe, é difícil. Entender que pessoas talvez iguais a você, precisam seguidamente de um empréstimo consignado através do outro, e um sistema que é dominado, por quem está lá em cima, na cadeia de poder, que é os bancos. Que veem lá de cima as oportunidades, onde querem surrupiar, colocar as garras em cima de você e da sua família, para você ter dificuldades, e ter que pegar empréstimo consignado. Adiantar décimo terceiro, inventar a antecipação do décimo quarto salário, e aí você vai entrando naquela bola de neve. Quero ver se algumas pessoas acertaram aqui no comentário, deixa eu ver se alguma pessoa acertou, que vai sair no diário oficial daqui a alguns dias, gente. Deixa eu ver aqui. Tem gente que acertou, gente. Tem gente que acertou, eu não vou poder falar o nome, mas parabéns para você que já acertou aqui. Pelo que eu olhei aqui, são poucas, até agora eu vi uma pessoa que acertou. Parabéns para você que acertou, porque isso aqui vai sair no diário oficial daqui a alguns dias. Essa pessoa vai ser responsável pelo INSS, então vai ter muita coisa boa que vai chegar, porque eu ainda mais eu, tendo aqui esse contato direto como embaixador dos aposentados, podendo praticamente liderar novos movimentos, seja movimentos de dificuldade, como o décimo quarto salário, seja movimentos com facilidade, que quando se tem um orçamento para aumentar o salário, a gente consegue fazer. Quando tem dinheiro para as coisas, dá para fazer. O décimo quarto ele é desafiador, tem dinheiro para isso, só que a gente vai ter que mexer com aqueles que eu falei agora há pouco, que estão lá em cima, na cadeia de poder, no topo da cadeia de poder, que é os bancos. Então vai dar para a gente mexer em muita coisa, porque essa pessoa que está lá é uma pessoa de coragem, uma pessoa honesta, uma pessoa que dá-lhe pau mesmo, dá para se dizer, porque essa pessoa saiu aqui do Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, ela já morou aqui, ela vai assumir esse cargo lá no INSS, e o legal de tudo isso, é eu poder falar para você que vai ter essa mudança, é eu poder falar que não tem ninguém no Brasil que sabe disso, e que vai acontecer nos próximos dias, e daí você vai lembrar, eu estava lá no canal da João Financeiro e disse, que ia ter uma mudança significativa, você vai ver em G1, você vai ver nos outros portais, que vai sair tudo depois, aqui de estar no nosso canal, eu não posso nem publicar isso aqui ainda, no blog da João Financeiro, e o como legal é você estar aqui, então tem novas oportunidades aqui, por isso que eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu queria ver o nome de algumas pessoas que vão compartilhar esse vídeo agora, para mais pessoas estarem aqui, quando você entender que você tem poder, que você pode fazer as coisas, só que você tem que começar a se mexer, e se mexer que eu falo agora, é só compartilhar esse botãozinho, bota no teu WhatsApp, no teu Facebook, coloca aqui no comentário, quem vai compartilhar gente, coloca aqui no comentário, eu quero ler o nome de algumas pessoas, que eu sei que eu vou poder contar agora, que vai ter pessoas lá dentro do MSS, que eu vou poder falar, que eu vou poder ajudar ainda mais você, só que eu preciso gente, eu preciso de você também, fazendo espalhar os meus vídeos, fazendo mais pessoas se inscreverem aqui no canal, porque eu vou fazer o bem para você, só que fazer o bem sozinho é impossível, Jesus também não caminhou sozinho, ele precisou de pessoas, ele precisou dos melhores amigos, e das pessoas que ele poderia contar, e eu sei também que tem pessoas aqui, que são os curiosos, que são pessoas que eu não posso contar, mas eu agradeço, e eu também perdoa essas pessoas, porque às vezes a dificuldade toma tanta conta, do coração dessas pessoas, toma tanta conta da cabeça dessas pessoas, que elas esquecem que existe a bondade, que elas esquecem que quando você faz coisas boas, coisas boas vêm para você, coisas boas vêm para a sua família, e eu sei que você aprendeu isso já na sua vida, eu quero dar os parabéns para você, que vai compartilhar esse vídeo, a Aida, que está aqui também, que é membro do canal, que vai compartilhar, a Bete, que está aqui, que vai compartilhar, a Elisete, que está aqui compartilhando também, o Antônio Carlos aqui, que está pedindo dúvidas aqui, a Marilda Serafim, que vai compartilhar também, muito obrigado para você que entende, o quão difícil é o meu trabalho, eu estou aqui para suportar, para fazer novos reinos aqui, junto com você, porque você nasceu para prosperar, que Deus abençoe você, muito obrigado por estar aqui, eu vou continuar ajudando você e a sua família também, um abraço do Embaixador dos Aposentados, para você, que está aí. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma